Bonjour a todo mundo! Pessoal, tudo bem com vocês? Andei meio sumido aqui do canal, parei de postar alguns vídeos, mas agora estou voltando com tudo, hoje é segunda-feira, 2 de outubro de 2023, nossa obra pessoal está quase finalizando, a gente está quase entregando, nossa parte está com frágil e a gente tem um novo batemão para ir ainda, talvez a gente vai ficar mais um mês nessa obra ainda, falta uma, duas, três placas para a gente entregar, três, três, três confrágil, três dalas e na verdade são mais ou menos cerca de uma semana cada confrágil que a gente vai fazer, então são três, um pouco mais de três semaninhas para a gente finalizar nossa obra, muito feliz porque quem acompanha meus vídeos sabe que eu mostrei essa obra desde o começo que eu fui, ela é lá em março, a gente estava no subterrâneo, no subsolo, fazendo parque subsolo, subterrâneo, lá dentro do chão, e hoje a gente está entregando no quinto piso, foram mais em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, sete meses de trabalho, graças a Deus, nesse chantier, nessa obra, com essa equipe maravilhosa, lembrando que eu sou o único brasileiro que trabalha nesse chantier, que trabalha nessa obra, tem um, dois, dois portugueses, o resto tudo é francês, africano, de outros países aí, marroquinos, turcos, então é muito bom porque eu evoluí muito nesses sete meses no meu idioma, meu francês, e aprendi muito pessoal, aprendi muito, muito, muito mesmo, todo mundo sabe que me acompanha aí, eu sou gruísta, eu sou gruthier, mas aqui na França eu não tive a oportunidade de trabalhar com a grua, então eu fui direto para a confragem, desde o ano passado que eu trabalho na confragem aqui na França, e para quem sabe aí, quem me acompanha, eu fui no Brasil no final do ano passado, voltei para Estrasburgo, na verdade, mudei para Estrasburgo, e desde então que eu trabalho e moro aqui nessa cidade, e nessa empresa nova que eu estou trabalhando, é uma obra muito bacana de trabalhar, realmente, o pessoal lá realmente é bem educado, diferente de outros chantier que eu já trabalhei, e assim, muito feliz, para a gente estar quase entregando essa obra, e fiz muita amizade bacana, fiz muito, agreguei muito, muito valor, tanto na parte profissional, como na parte mental também, eu aprendi muitas coisas, e quero agradecer todo mundo aí pelas mensagens de apoio, pelas mensagens de carinho, para quem me acompanha aí, desde o começo eu já mostrei muito detalhe dessa obra, para quem está se planejando e sair do Brasil, para quem está em Portugal também, se planejando e sair de Portugal, eu mostro os detalhes da obra para vocês em primeira mão, eu não estou aqui para incentivar vocês a sair do seu país, a fazer nada, eu estou aqui apenas para mostrar a realidade para vocês, de como é a vida do imigrante, hoje agora é 18 horas, acabei de chegar da academia, já trabalhei, agora você tem que ir rapidão, pessoal, só para gravar o vídeo para vocês aí, para estar atualizando as minhas informações, eu sei que o meu conteúdo, pessoal, é um conteúdo muito bacana, onde eu ensino muita gente aí, tudo de graça para vocês aí, eu não peço nada em troca, apenas se você realmente gosta do meu conteúdo, deixa o likezinho aí, e se não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, isso ajuda muito a mostrar que o YouTube mostra esse vídeo para mais e mais pessoas, e assim pode estar ensinando muita gente. Pessoal, eu sei que vocês não sabem, mas tem muita gente aí que aprendeu muitas coisas com o meu canal, realmente é um canal simples, que eu só pego a câmera, boto aqui, posiciono e começo a falar, mas assim, eu mostro a realidade, como é a realidade do imigrante, eu mostro como é a rotina, como é o nosso trabalho, dia a dia, curiosidades para vocês, informações, e eu creio que o conteúdo é um conteúdo muito valioso, e a gente está voltando a gravar conteúdo aí, muitos shots para vocês aí, vídeos curtinhos para vocês, está acompanhando a nossa rotina aí, eu mostro lá minha academia, mostro meu dia a dia, trabalho, tudo para vocês, informações, e é isso aí pessoal, mês que vem eu faço 4 anos que eu saí do Brasil, então eu vou fazer uma série de vídeos especial aí, contando meus 4 anos morando na Europa, e tem uma surpresa muito bacana que eu vou contar para vocês aí, onde eu vou passar meus 4 anos na Europa, não vai ser na Europa, então espero muito que vocês acompanhem os próximos dias aí, e se não é inscrito ainda, se inscreva, deixa o like aí, tamo junto, até a próxima, fui, deixa eu cozinhar que eu estou com fome!